Oi, meu nome é João, e esse vídeo é sobre densitometria, ou como somar pixels. Antes de tudo, você precisa ter o ImageJ instalado no seu PC. Pause o vídeo e clique no link na descrição. Eu espero aqui. Aproveita e instala o FIG, que é só o ImageJ. Instalou? Perfeito. Então vamos começar. Bom, esse vídeo vai ser curto e grosso. Abra o ImageJ no seu computador. Uma vez que você abriu o ImageJ, basta abrir a imagem do gel que você quer analisar, selecionar a ferramenta de retângulo, fazer um retângulo em volta da lane que você quer quantificar, uma vez selecionado, clicar em Analyze, Gels, Select First Lane. Uma vez que você selecionou, se você clicar e arrastar em cima do retângulo que você fez, você gera um novo retângulo, que você pode clicar em Gels e selecionar como a próxima lane. Ou apertar CTRL 2. Então, clica, arrasta, CTRL 2. 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 Uma vez selecionadas todas as lanes, você vem em Analyze, Gels, Plot Lens, ou CTRL 3. Uma vez que você clicou em Plot Lens, ele vai gerar esse gráfico, esse plot, que representa as bandas de cada uma das lanes, em cada um desses retângulos aqui. Então, esse pico aqui representa essa banda aqui, esse pico representa essa banda aqui, e assim por diante. Para analisar esse plot agora, o que a gente precisa fazer é selecionar a área, delimitar a área que consideramos como fazendo parte da banda que está presente na nossa lane, na nossa proteína. Para fazer isso, a gente pega essa ferramenta de linha, delimita onde a gente considera que começou e terminou o pico da nossa proteína, delimitar fisicamente mesmo. Com quanto mais carinho vocês fizerem aqui, melhor vai ficar a análise de vocês. Aqui eu só estou fazendo rapidão para a gente poder fazer esse vídeo. Bom, eu meio que delimitei agora o que eu considero como pico, só que reparem que nós temos meio que um ruído na nossa medida, né? Porque mesmo onde não tem banda, aqui no nosso gel, a gente tem um pouco de sinal. Então, a gente precisa descontar isso da nossa análise, né? Para reduzir um pouco o nosso erro. Um jeito de fazer isso é simplesmente fazer uma linha na base do pico que a gente considera como sendo o pico da nossa proteína, da nossa banda. Quanto mais carinho, quanto mais cuidado a gente tomar aqui, melhor vai ficar a nossa quantificação da proteína fazendo por esse método. Tá. Agora que eu delimitei a área dos meus picos, das minhas bandas, eu pego a ferramenta de varinha, o end, e clico na área que é referente ao pico 1, por exemplo, e vou clicando em cada um dos picos da minha lente, até ter selecionado os 10 do meu padrão, e aqui eu vou gerar um resultado, que é a área embaixo da curva de cada um desses picos. Eu posso selecionar eles, copiar, ctrl-c, e jogar numa planilha do Excel, por exemplo, e pegando informações que o fabricante nos passou da concentração da quantidade de proteína em cada uma das bandas do nosso padrão, nós podemos agora correlacionar a área do nosso plot, a área do nosso plot com a quantidade de proteína que isso representa. Tá, isso aqui era para o nosso padrão. Agora vamos ver aqui o nosso gel, onde nós queremos, por exemplo, saber a quantidade de proteína nessa banda aqui. Então é na última lane, desculpa, isso, na última lane do nosso gel, e essa banda é esse pico, essa banda é esse pico, então basicamente o que eu preciso é selecionar esse pico aqui, então eu vou separar ele na área que eu considero como sendo da banda da minha proteína, assim que eu selecionei essa área, eu clico com a minha ferramenta de Wend de novo, ele agora vai falar o nosso valor da área embaixo da curva desse pico aqui, eu copio e colo a nossa planilha do Excel, e agora tem vários jeitos de fazer essa correlação. Como a gente tem vários valores aqui, a gente pode plotar todos eles e calcular uma reta que correlaciona a área embaixo da curva com a quantidade de proteína e usar essa equação para calcular a concentração de proteína daquela banda nossa, ou simplesmente pega uma banda que tem uma concentração parecida e usa ela para correlacionar com a sua proteína de interesse. basicamente é pegar a área embaixo da curva da sua proteína de interesse, dividir pela de referência e multiplicar pelo valor de referência do fabricante. Essa é o que a gente descobre a quantidade de proteínas naquela banda, uma estimativa da quantidade de proteínas naquela banda. Bom, esse vídeo foi um vídeo curto só para mostrar como a gente pode fazer a quantificação de proteínas de proteínas no IMA DJ. Eu preparei um arquivo fictício de um gel, só para deixar disponível para quem quiser treinar e quantificar essas bandas fictícias aqui no IMA DJ, só para ter uma ideia de como ele funciona e entender um pouquinho melhor que cada coisa na imagem pode influenciar no seu resultado. E vou deixar o link na descrição, vocês podem fazer o download dessa figura e fazer o que quiser com elas para estudar sobre esse programa. Só que eu quis fazer essa imagem só para mostrar para vocês que como eu gerei ela artificialmente, ela não tem ruído, só para vocês verem como ficaria um gel perfeito. Bom, existem coisas que a gente pode fazer para melhorar a imagem do nosso gel no próprio IMA DJ, só que eu não vou falar aqui nesse vídeo, talvez para um próximo. E se alguém tiver alguma dica ou se eu falei alguma coisa errada, fala ali nos comentários, porque esses comentários podem ajudar outras pessoas que estão tentando fazer a quantificação de proteínas no gel. E às vezes eu posso pegar esses comentários e preparar um novo vídeo agora com as novas informações que vocês podem me passar. Então até o próximo vídeo.